Tô indo aonde, 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 ali aonde, ali aonde, ali aonde, ali aonde, pararia, pararia, vai! Olha isso, amor. É isso que tu gosta, né? Olhou a comida, mas ele já fica feliz. Não, amor. Enfim, tá aqui comprando um pão. Tá comprando o que, filha? Um pão, bebê. Minha filha pediu pão de queijo, hein? Gente! Eu falei mesmo, se você não tá do meu nome, eu vou desconfiar de você. Tá tu e meu nome não, vou não virar um beijo. A minha avó. Vai, Gabriel. O meu garriu. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. É do meu pai. Pra gente fazer uma receita. É, eu fico comigo, eu tô teus. Bolacha com doce. Isso aqui, gente, tô com a vontade. E é isso. Já quer tirar onda, né, bicho? Eu fui... Pensa que eu não sei tu, né? Eu já te conheço. Eu fui o pézinho. Diga aí, meu filho. Eu já te conheço. Eu ia falar contigo, boy. Gente, eu tô afim de fazer uma tatuagem assim. Tipo assim, do nada surgiu na minha cabeça. Aí eu pensei, vou fazer uma tatuagem pra representar minhas gilinhas e eu, né? Que gosto de latir altos. E pensei em fazer... Vou mostrar nos próximos stories o que eu queria fazer. E aí E aí E aí E aí E aí